Bom, pessoal, esse é um momento muito legal do nosso show, que a gente gosta de compartilhar com vocês, que vocês façam também um pouco de ritmo com a gente, um pouco de som. É possível a gente fazer isso? Sim! É possível, gente? Sim! Pode ser? Então vamos lá, hein? Eu vou fazer um ritmo, é tipo uma pergunta e resposta, façam um ritmo aqui e vocês respondem aí, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, façam assim vocês! Aê! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí